Pessoal, acabei de chegar aqui em Araxá, eu vim conhecer o Brasil Classic Show 2022. Esse é um evento organizado pelos veteranos, clube de carros aqui de Minas Gerais, o Boris Feldman, que é um dos nossos colunistas no AI, é um dos diretores dessa organização. E essa aqui é a 24ª edição. O encontro é realizado a cada dois anos e estamos aqui conhecendo. Era para ter sido em 2020, foi cancelado em função da pandemia e agora em 2022 eles retomaram. Então vamos ver algumas exclusividades que tem aqui, tanto de carros importados, quanto também exclusividade de carros que a gente só vê aqui nesse tipo de show. Vamos lá. O Hotel Tauá tem uma fonte de água, aquelas coisas todas de tratamento, que o pessoal gosta de fazer. Bom, e aqui logo na entrada a gente já vê uma seleção de picapes Chevrolet, né? Começando aqui com os GMC 55, 57, 58, tem mais 57 por aqui, 59 até uma 60 ali atrás. São picapes bem bacanas, aqui também tem um Mercury, um Internacional. Completando aqui a parte de picapes tem essa, é o Camino, né? Que é outro carro bem tradicional dos anos 60, 70, americano. Agora aqui aparece um contraste bem, vamos dizer assim, bem brasileiro, né? Brasileiro pelas cores apenas. Um Lincoln 1930 na cor verde e um Plymouth. É o Super Burpee. Esse é um carro bem icônico americano. Na verdade ele não foi grande sucesso quando foi lançado, ele fez sucesso depois. É um carro que foi inclusive homologado para correr na Nascar. E começa uma série de conversíveis, né? Esse primeiro aqui está com a capota fechada. Esse é um Hispano Lusa. E aqui tem uma outra série de conversíveis, né? Tudo Cadillac, um 50, outro 54, esse preto. Esse vinho é 55, um 56, um azul bem bacana, uma cor bem bonita. Esse verde aqui, é, outro só que esse aqui já não é um Cadillac. Bom, é, né? Esse aqui é um Eldorado. E a gente segue outro Eldorado aqui, 58. E segue a linha de conversíveis, um 59, 60 e aí vai. Uma seleção bem bacana de conversível por aqui. Continuando aqui com alguns carros bem exclusivos. Esse Isota, um carro italiano. Uma restauração bem legal, feita lá com o pessoal de Casa Branca. E ao lado, um Bugatti. Esse Bugatti 38, você deve entender o quê? O motor dele, né? Um motor, oito cilindros em linha. Aqui embaixo está o carburador. O cabeçote, são duas bancadas aqui, porque são dois comandos de válvulas. É, um motor de oito cilindros em linha. Uma cor bem bacana, um brilho. E aquele negócio, né? É muito cromado esses carros. Uma BMW 38 aqui presente. Você vê aquela grade tradicional do duplo rim. Já era presente aqui no ano de 1938. Gostei muito da pintura desse carro. Os detalhes da linha dele. Olha, é um que eu teria na minha garagem lá para admirar. Um dos carros que está cotado para ser um dos mais premiados nesse festival é esse Mercedes-Benz 33. Ele é um compressor 380. Olha os detalhes, os cromados que esse carro tem. O mais interessante é esse adorno que ele leva aqui. É um adorno que, na verdade, não é de série. É uma coisa que era muito tradicional dos proprietários colocarem nos carros. Outro carro que é cotado para ser um dos mais premiados e mais raros aqui desse encontro é esse Horst. É um carro que, pelo que consta, só existe este no Brasil. Não existe outro. Essa coleção de casos aqui, um Stutze, um Kordy e um Albor ali na frente. Bom, vou começar por esse Kordy. Olha só esse motor. Olha os detalhes que o proprietário fez de pintura e de cromiação. Interior também, impecável. E aqui do lado do Kordy, vocês vão ver que é muito parecido, é o Albor. Praticamente, diz a lenda aí que esses carros são saídos praticamente da mesma fábrica. Depois se associaram e hoje ainda existe um museu lá na cidade de Albor, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Aqui a gente encontra mais dois Cadillacs conversíveis da década de 50. Esse aqui é um 53. A gente vê, né? Nessa época de 50, com aquele negócio de efeito joia, como eles valorizavam a parte de cromados no carro. Quantos adornos eram colocados para deixar o carro cada dia mais vistoso. E o interior desse carro é simplesmente sensacional. Olha só. Bom, e para mim o terceiro carro, talvez o primeiro a ser premiado aqui nesse encontro, é esse Rolls Royce. Olha que carro bonito, olha a pintura dele, olha os efeitos cromados. Vamos dar uma olhadinha no interior que ele tem, que também parece estar espetacular. Vai falar o que de um carro desse, né? Não tenho o que dizer. Muito bonito. Para mim esse é o carro mais bonito e que deve receber talvez os maiores prêmios aqui nesse festival. E aqui tem uma seleção bem legal de Mercedes. Mercedes 300, uma Coupé, duas portas, uma quatro portas conversível e ali atrás uma outra conversível. Bem bacana essa seleção aqui para ver bem o que eram esses carros nos anos 50. Para quem gosta de Corvette como eu, aqui tem uma seleção legal, 54, 59, um 60 e um 63. São três gerações praticamente do Corvette aqui nessa exposição. Falta alguns modelos a mais ainda. Nessa área aqui a gente vai vendo um pouco de Alfa Romeo. Ali atrás está o pessoal do Clube da Alfa. Então, vamos vendo aqui. Uma meia sete. Aqui o Alfa Romeo 2 e 300. Esse é o nacional brasileiro, ano 86. Agora vamos então um pouco nos nacionais, né? Algumas raridades aqui. Carmanguia, lá dos anos 60. Com Carmanguia conversível. Agora entramos na sessão dos SP. Para quem não sabe, esse aqui, esse azulzinho, é um SP1. Somente 73 carros nesse modelo foram fabricados no lançamento. Ele tinha motor 1.600, enquanto que o SP2 tem motor 1.700. Aqui, que bacana. Tem várias cores. Nessa época aqui, o colorido dos carros era bem bacana, né? Aston Martin 66, esse é o DB6. Na verdade, ele é o sucessor do DB5, aquele famoso carro do James Bond. O que que tem de diferente? A parte dianteira, powertrain, motor, câmbio, é tudo igual. Ele tem um entre-eixo um pouco maior. E aqui na parte traseira, essa conformação aqui da traseira, dava o quê? Maior, melhorava a aerodinâmica, aumentava a pressão aerodinâmica e melhorava aquela parte de saída de traseira que o DB5 tinha. Esse GT Malzoni é do nosso amigo Boris Feldman. É o carro que ele disputou lá na Argentina e na Europa também. As Mil Milhas, a Miglia. Carro bem bacana que o Boris conserva na sua coleção. Aqui mais uma sessão que continua, a parte de conversível dos anos 50. Então vamos dando uma olhada. Tem Cadillac, tem Chevrolet, tem Ford. Esse aqui é um Pontiac. Outro Cadillac, outro Cadillac. E vamos vendo aqui, tem outro Chevrolet 58, um Chevrolet 57, outro 57, esse é um Lincoln. Aqui o Continental 67. Falando em luxo e cromado, a gente encontra esse Continental 358 chegando. Olha o tamanho da traseira dessa viatura. Quer deixar um cara nervoso? Pergunta para o dono desse MG51 se esse carro dele aqui é o MP Laffer. Não é logicamente que não, né? Esse é o MG original. E o nosso amigo Paulo Manzano vai gostar dessa parte aqui do Jaguar. Dali um 61, um 55, esse daqui é um XK120 63, não, 53, perdão. Aqui outro, aqui um 68, um pouquinho mais moderno. E agora vou mostrar algumas das raridades que tem aqui no leilão de carros antigos que vai ser realizado na sexta-feira à noite. Esse primeiro aqui é um Cadillac 41, que foi do Getúlio Vargas. Olha que carro íntegro, bacana, bem conservado. E esse carro aqui não deve sair por menos de 400 mil reais. E aqui no setor de leilão tem também o quê? Um Fusca 68 conversível e um outro Fusca, opa, não é Fusca não. Esse aqui é um Porsche. Olha aí que eu buscou-se um Fusca, ó. Em 2008. E aqui no leilão de carros antigos eu achei um que também me atrai, que é esse Calibra. É ano 94. Está bem íntegro o carro, hein? Aqui a parte frontal é um dos maiores problemas para conseguir peça para esse carro. Está bem bacana, mas não vai ser dessa vez, não. Agora, pensa num carro que você só encontra em Classic Show no Brasil. Aqui está um deles, ó. Uma Variant 1970. Olha só a conservação que está esse carro aqui. Bem bacana. Aquela primeira frentinha da Variant. Isso você pode ir em Classic Show, museu, no mundo todo. Dificilmente você vai encontrar. Olha o quebra-vento aqui do vidro traseiro também. Bem legal. E a área mais vermelha da exposição é, obviamente, onde estão os Ferraris, né? E a criançada gosta disso daqui. Está a maior festa aqui em volta desses carros. Tem tudo quanto que é modelo. Tem carro que eu já não lembro de ter visto. Bom, esse aqui é bem moderno, né? Ali atrás tem uma Testarossa. Esse aqui é uma 512. Nifarina. E ali atrás uma Ferrari Guino. Bom, pessoal, assim eu finalizo aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena amostra do que a gente tem de carros aqui no Brasil. Classic Show 2022 em Araxá. E se não puder vir nesse ano, programe-se. Em 2024 ele volta. Abraço.